Meu Deus, ele tá indo em direção ao mar. Não, não vai pro mar não, filho. Ó você vomitando. Nossa, tá vomitando em mim. Nossa, minha tela ficou toda... Essa tela também ficou. Ficou, minha tela também ficou. Ficou toda manchada. Salve, gamero! Tá começando mais um Jogax. Eu sou o Théo e hoje tô novamente aqui com o DMX. E nós vamos gravar mais algumas dicas. E com muito mais gameplay também. Pra você se divertir e a gente também. Porque esse jogo é muito legal. Então, bora lá. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não. E nem de ativar o sininho. Porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Vamos aqui no mercador. Eu acho que eu vou falar com a Maggie. Até a próxima vez, capítulo. Como é que vai? Eu não posso pegar, eu tô lotado. Eu também tô lotado já. Então, vamos marcar lá o mercador. Vamos botar a missão. Você tem alguma no mercador aí? Tem, 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 tem. Eu tenho uma aqui, ó. Iniciação. Ó. Fiz a proposta. Beleza. Já votei, vota aí. Um apelo polido da patética senhora Tyrant. A gente tem que pegar uma galinha de penas brancas e uma de plumas pretas. E tem que entregar no Dagger Tooth Outpost. Quer dizer, se entregar no Outpost errado, não vale. Foi o que já aconteceu com a gente da outra vez, lembra? É. Então, vamos lá aqui. Tá. E onde que é que é que você tem? Obtei o galinheiro, ó. Tem que pegar o galinheiro, ó. Vem pegar o galinheiro aqui. Opa. A gente tem dois galinheiros. Olha lá. Ó, quase que eu caí. Também quase caí aqui. E vamos colocar... Tem a galinheira. Aqui. E nós vamos ter que sair atrás dele. É, o galinheiro nem precisa se preocupar muito, né? Pegou aí? Então... Peguei, já tá aqui. Agora a gente tem que ir no mapa, né? Vamos dar uma olhada. você sabe que geralmente geralmente aquela chicken island tem bastante galinha né o nome dela já é acho que é deixa eu ver aqui mas tá tá perto tá longa aqui ó tá aqui ó tá muito longe e não vale a pena não cara vamos parar na primeira ilha que a gente achar aqui olha onde a gente tá vamos parar essa é a second grove aqui second grove bota aí marca ela aí e vamos na second grove deixa eu só ver para que lado que ela tá uma dica importante para o pessoal aqui que tá acompanhando é a questão do dia nós temos que entregar até meio dia do dia 6 aí você fala pô como é que eu vou saber o dia nesse jogo aqui né então aqui ó perto x aqui na na roleta de opções na roda de opções e aqui ó reloginho pá esse vai ter o horário aqui ó exatamente ó temos o horário que está no dia 30 está no dia 30 nem sei que mês que é esse aqui mas né se terminar o dia 31 vou no dia 30 mas aí nós temos praticamente seis dias para correr atrás do prejuízo e fora a gente não pode esquecer que tem que entregar no dagger to felt post que é o que tá onde tá o pedido senão não vai valer e a busca pelas galinhas foi muito perto mas o cara aqui já tá vendo aí eu esqueci de pegar a caixa a corveta é muito diferente de dirigir e pilotar e aí eu tô indo aqui eu tô procurando galinha só achei cobra por enquanto e um porco é porco não serve e eu não sei como é que pega como é que pega galinha só você você tem que ir com a caixa em cima dela vai para ficar vai com a caixa em cima dela e aperta o gatilho e diego aqui ó o que eu achei ó já o ornamentado que eu tinha cara olha pra minha mão aqui cadê você tá eu tô eu tô eu tô eu tô na ilha aqui eu tô na 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 praia perto do barco eu tô indo aí eu te achei da hora cara pode ser aí cara tava no chão aqui ó ó ó tava brilhando deve valer uma grana isso aqui cara nossa coloca lá no navio lá vou colocar no nosso parquinho vai lá então se tem galinha primeiro vai sem a caixa mas só para ver se tiver e aí eu passei reto cara mentira passei reto com o canhão bom o bom é que aí também tem canhão você pode se lançar para cá é verdade vou me atirar com canhão aí peraí eu tô te vendo aqui também na ponta que colunete o louco cara tudo ele o ele soltou aqui já vindo vai bater não vai não puta bateu Bateu. É, bateu. Já vamos fazer o reparo. Já sai daí. Já sai daí enquanto eu vou fazer o reparo. Furou muito. Furou, furou. Três buracos fez. Parem que eu tô fechando. Eu vou tirando a água enquanto isso vai... É. Tirou? Beleza. Achou as caixas aí? Eu tô... não. Tô com uma caixa aqui, ó. Tá com uma caixa aí? Eu vou pegar outra e vamos correr atrás dessas galinhas. Ó, tá as duas aí. Tá. Beleza. Vamos correr atrás dessas galinhas do Elio. Ó, você vai chegar perto da galinha e vai apertar o gatilho. Ó lá. É uma branca e uma preta, né? Ó, a preta eu já liguei. É, você pegou qual. A preta... A branca tá aqui, ó. Ó. Aqui 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 aqui. Aqui atrás de mim, Diego, Diego. Aqui ó. É só ir pra cima e apertar o gatilho. Vai! Vai! Aeeeeeeeeee! Vamo embora! Beleza. Pra dar uma olhada nessa ilha a ver se tem alguma coisa? Pode ser pode ser. Ó, só não afunda muito, ó, que a galinha começa a reclamar, ó.. ó. Deixa eu ver... Ó lá. Tá, saquei, começa a bater as asas, esse jogo é muito engraçado, cara, uma dica legal pra você enxergar melhor, o Dimex que deu essa dica pra gente aqui, é você aumentar o seu campo de visão, tá vendo o que eu tô enxergando agora aqui, olha só, eu vou pegar aqui e vou aumentar o meu campo de visão, configurações, jogabilidade, campo de visão aqui ó, ó, se vocês olharem no fundo ó, dá pra ver que tá aumentando ó, meu campo de visão, coloquei 90 aqui ó, tô enxergando muito mais do que antes, isso ajuda bastante você encontrar locais, e identificar melhor, ajuda muito na navegação, muito na navegação mesmo, eu tô virando o barco aqui, pegar a galinha aqui, já ia vendendo, beleza, agora ficou ó, só vim pular aqui nas costas e já era, do barco deu certo? é, eu caí na água, mas beleza, vamos aqui vender ó, deixa eu ver onde é que tá 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 do outro lado, já pegou a sua galinha pra vender? ah, tô aqui atrás de você, ah beleza, a galinha colocou a cabeça pra fora, é, ela coloca a cabeça pra fora, é muito engraçado, ela fez isso pra mim também cara, o barato desse jogo é que ele é comédia, cara, ele é cômico, desde o início do início, é, então tudo é muito engraçado aqui, deixa eu ver aqui, é, esse daí é, é, vou vender aqui vende aí a outra aí que eu vou lá buscando o resto, 231 vai subir o nosso, e 765, caramba, caramba esse daí, deu muito cara, galinha de plumas pretas entregue bom galera, nós conseguimos concluir a jornada da aliança mercante e, eita olha os gringos falando, cara cara, isso é um gringo ali velho, olha lá opa ah, ele tá tirando aqui, cara bom galera, a gente conseguiu concluir a missão da aliança mercante, os gringos tentaram matar a gente no final, mas, bom, o jogo é assim cara, é imprevisível, é divertido não deixa de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho pra saber quando a gente fizer vídeos novos, dá um like no vídeo e pode comentar embaixo, deixar a sua opinião bom, o que você acha que a gente deveria fazer a gente se vê no próximo vídeo então, até mais tchau tchau